Professor, uma das coisas que eu vejo que as pessoas não sabem, elas ainda estão começando a estudar, é a questão da geopolítica. Qual que é a importância delas saberem, delas estudarem sobre isso? Bom, Carol, eu vou tentar trazer isso até para a esfera pessoal das nossas vidas, que eu acho que é um jeito diferente de olhar. Eu escrevi um livro sobre carisma, e no meu livro eu falo que toda interação humana, ela depende de uma tríade. São três partes, que são quem essas partes? Você, o outro e o contexto, o lugar. E essa parte do lugar, ela é tão importante para a nossa realidade quanto qualquer coisa que você imagine. Então, assim, imagina você pensar, por exemplo, num investimento. Faz diferença o lugar onde você vai investir? Claro que faz. Você vai investir em imóveis, o lugar é tudo. Location, 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 localização, localização, localização. Se você está interagindo com alguém, o lugar faz diferença? Claro que faz. Nós estamos aqui, num estúdio, ele tem um certo ambiente, isso nos afeta, a gente sabe que tem câmeras, a gente tem um comportamento específico aqui dentro. Agora, se a gente estivesse na praia, a gente ia estar de outro jeito. Literalmente, desde o jeito que a gente está se vestindo até o jeito que a gente está se comportando. e o que a gente vai estar fazendo, né? Assim, você pode estar trabalhando na praia, mas a maioria das pessoas está ali se divertindo. Então, o lugar, a geopolítica, ela trata do lugar, mas numa escala mundial, numa escala do planeta Terra. O que eu digo, eu chamo, às vezes, que é o grande tabuleiro do jogo do mundo. Então, o mundo tem um jogo, né? Os países têm um espaço que eles ocupam. Esse espaço, ele tem que ser ocupado, ele tem que ser... Esse espaço pode te possibilitar fazer algumas coisas ou pode te afetar, te limitar no que você vai fazer. Esse espaço te facilita a vida, por exemplo, para você chegar no mar. A geopolítica é sobre isso, é entender o mundo sobre a ótica do lugar, que não é uma ótica irrelevante. Você vai falar, não, mas eu sou dono da minha vida, não importa onde eu nasça. E a gente tem discussões políticas interessantes sobre isso. Ideologias políticas que vão dizer, que dependendo de onde você nascer, vai determinar quem você é. Não deixa de ser uma teoria que está incorporando a força e a potência do lugar. E tem outras que vão falar, não, você pode superar qualquer lugar ou qualquer situação que você esteja colocado. E lugar não é só lugar, mas a situação também, porque situação é contexto, e o contexto é criado pelo lugar onde você está. Óbvio que você não pode desconsiderar completamente a ideia do lugar, nem a ideia da geografia, que é o lugar. Então, geopolítica é a combinação da geografia, do lugar, do contexto, com a política. E a política é um fenômeno humano, onde a gente está aqui trocando, interagindo, negociando, tentando te convencer para fazer as coisas do jeito que eu quero, ver o mundo do jeito que eu quero. Então, a combinação dessas duas coisas nos dá a capacidade de prever o que vai acontecer no mundo como pouquíssimas ferramentas nos dão. E isso é muito interessante. Então, assim, do ponto de vista filosófico, né, você me perguntou, ah, mas por que as pessoas precisam, ou por que isso é relevante? Porque nada existe fora de algum lugar. A gente não existe no abstrato, a gente não existe no virtual. E o virtual é um lugar, que é um outro erro comum que as pessoas fazem. O virtual só existe porque tem um lugar, tem alguma coisa aqui dentro, tem uma página com endereço. É um endereço dentro do mundo digital? É, mas esse mundo digital está conectado com o mundo real. Então, primeiro, a gente está preso à realidade do lugar. E depois, obviamente, a gente quer entender o que está acontecendo com o mundo. Porque nós vivemos num mundo inteiro conectado. e qualquer coisa que aconteça em algum lugar do mundo tem um efeito em outros lugares. Sim. Assim, é muito clichê falar isso e as pessoas ficam, ah, tá, será, tipo, tá bom, entendi que eu preciso saber do que está acontecendo no mundo, mas não afeta a minha vida. E todas as vezes que a gente tem grandes episódios ou grandes eventos no mundo, afetam a vida de todo mundo. A gente está assistindo os efeitos da guerra da Rússia com a Ucrânia, na inflação, no custo dos alimentos, no custo de energia, combustível, gás natural, e uma série de outras coisas. Então, assim, a gente vive num momento que entender o que acontece no mundo é imprescindível. Para você se proteger, para você lucrar, para você viver, para você entender as tendências, você está sintonizado. E a melhor maneira de fazer isso, segundo a minha perspectiva, e ter que reforçar, não é a única, não é só a geopolítica que explica o mundo, mas a geopolítica traz um recorte diferente, ela explica as coisas de um jeito diferente, que as pessoas não têm acesso, não estão acostumadas. E por isso que é um conhecimento que todo mundo que, enfim, né, tem, se aproxima dele, fica fascinado, fala, nossa, eu nunca tinha pensado, olhado para o mundo sobre esse ponto de vista. E porque isso não é acessível. Normalmente quem estuda geopolítica são os altos escalões de um governo, de um Estado. Por exemplo, aqui no Brasil, os maiores pensadores geopolíticos são todos militares, preocupados com a sobrevivência do Estado, do país. Não um governo, não, é o governo da ideologia tal, não é isso, é transcende, entendeu? São preocupações maiores, preocupações de existência das coisas. Em todos os países do mundo, quem estuda ou está mais próximo desse assunto, está ligado com esses temas. As pessoas poderem ter essa ferramenta, ajuda muito elas. Agora, professor, falando no Brasil, no cenário geopolítico, até colocando aí no cenário mundial, o que você enxerga o Brasil inserido nesse contexto? Olha, o Brasil tem tudo para ser uma grande potência, mas grandes potências, elas não são feitas, né, só com o seu tamanho. Então, por exemplo, falando de lugar e de espaço, o Brasil é gigante. E óbvio que por ser gigante, ele tem um espaço natural reservado para ele que outros não vão ter. É muito difícil você pegar um país como a Suíça, por mais bem sucedido que ele seja, ele tem um teto de limite até onde ele pode chegar. E claro, Suíça é um exemplo, assim, o ápice do topo dessa história, porque fez sua lição de casa muito bem feita, é muito rico, é influente, apesar de ser pequeno. Agora, imagina se você consegue pegar um país muito grande com muitos recursos, com muitas possibilidades, porque tem um espaço muito grande, vai ter muita população, vai ter um monte de coisa, e canalizar isso para a direção certa. Você se torna um dos países mais poderosos do mundo, sem dúvida. E as grandes discussões hoje do mundo, de quem é a grande potência, Estados Unidos e China, em termos de choque, são dois países gigantes, em território e em população. Ah, não é a China, então é a Índia que vai vir, também é gigante. Ah, a Suécia é linda, é maravilhosa, perfeito? É, mas ela não é o país mais poderoso do mundo, e não vai ser, não vai ser, exatamente pela questão do seu tamanho, pelas limitações que estão colocadas. Então, o Brasil, assim, tem a oportunidade de ser uma grande potência, geopoliticamente falando, e não só porque, ah, ele é grande de tamanho, mas recurso, agricultura, tem uma série de outros fatores. Mas nós temos os nossos problemas geopolíticos internos que não foram resolvidos, e tem que ser resolvidos por nós. E o primeiro prazo para resolver esses problemas é a gente ter consciência que existem entraves geopolíticos no Brasil. E nós não aprendemos isso na escola, nem na faculdade, nem em lugar nenhum. A narrativa comum que se tem é, o Brasil é um país abençoado por Deus, com um clima maravilhoso, e tudo é belo e perfeito. Não é bem assim. Eu repito isso várias vezes. Nós estamos, por exemplo, localizados no clima tropical, que é o pior clima para o desenvolvimento humano. As pessoas não gostam, elas querem refutar, elas não estão afim de ler os estudos que falam sobre isso, mas nós temos infinitos estudos de economistas, geógrafos, cientistas políticos que descrevem as barreiras e os desafios desse clima. Do mesmo jeito que um clima exacerbado de gelo glacial também é um problema para a habitação humana. E nós temos, então, um monte de desafios geopolíticos que nós temos que superar. Junto com essas características geopolíticas, nós vamos ter características do povo, da nação, que precisam ser adequadas, evoluídas e melhoradas. Esses problemas travam o Brasil. E aí eu me refiro desde da ideia de identidade nacional, que para mim esse é um dos, talvez um dos maiores problemas do Brasil, até lideranças, lideranças políticas, a gente tem um projeto de país, isso se dá por diversas maneiras ou por diversas causas, uma delas é essa divisão que nós temos. Parte da divisão é causada pelo nosso tamanho. Nós temos regionalismos no Brasil, certo? A região norte é menos desenvolvida que a do sudeste. E por que que é isso? Parte dessa explicação tem a ver com a geografia, sim, e tem a ver com a nossa geopolítica interna. esses elementos dificultam de nós criarmos uma grande coalizão ou união nacional que nos coloque trabalhando juntos para superarmos esses desafios internos e aí sim partimos para ocupar o nosso lugar no mundo que, enfim, temos potencial. Mas eu acho que hoje o Brasil ainda não é reconhecido como uma potência e não é parte do problema dos outros não reconheceram, mas é um problema que a gente não entregou. Nós temos os meios para entregar, mas a gente não entregou. A gente vive em crises infinitas, idas e vindas, eternas, patina, não sai do lugar. A famosa frase que o Brasil é o país do futuro. Quando eu era jovem, moleque, eu escutava isso o tempo inteiro. Mas, sei lá, tenho 45 anos, hoje já nem escuto mais isso, porque o futuro chegou. China, Índia, outros países cresceram e a gente ficou do mesmo jeito, patinando, não explodimos, não demos certo. Então, a gente está preso a isso e depende muito mais da gente do que os outros fazerem uma coisa. Tem obstáculos e competição com os outros países? Claro, mas todos têm. Os europeus tiveram, os Estados Unidos teve, a China tem, a Índia teve, vai ter, já tem, o Japão. Enfim, isso faz parte daquele tabuleiro inicial que eu comentei com vocês, onde está todo mundo competindo e tentando ocupar os espaços. E é natural, faz parte da vida, a gente enfrenta isso na nossa vida pessoal. Então, normal, mas acho que o Brasil tem potencial, infelizmente, ainda não nos organizamos o suficiente para materializar.